Não bota a noite não, porra. Não tá a noite não, porra. Tá sim. Tá tarde. Aqui é de tarde. Ah, tá, tá. Viajei. Ah, é. Tem um cabecão. Eu só tenho um carro personalizado. É, é o Chafter que eu tenho mesmo. Peguem um Chafter V12, pessoal. Eu acho que todo mundo deve ter ele. Ó, Nader tem todos. Eu tenho o Arena. Porque tu nada, eu não tenho nenhum, porra. Porra, Nader, tu torre milionário aí, cara. Não, já foi. Essa época acabou, porra. Não, não, não é não, cara. Você ainda é. Acabou. Ainda é. Ô, louco. Você torrou tudo? Já. Caramba. Quer falar o que, Dark? Que tu é o mais rico daqui? Eu não. O Dark é só ele fazer um cheater aí que aparece dinheiro. Pois é. Ah, o Mercy não tá aí mesmo, né? Ah, vou fazer, meu. Que Mercy, ok, cara. Aqui... Foda-se, né? Se não tem mais. Quem quer isso aí? Quem quer isso aí? Quem quer isso aí? Que é terra sem leia, né? Rola, meu Deus. Paga um isquinho, velho, meu Deus. Cara, é isso que essa merda passa porra. Também colocaram um V12 nessa porra aqui, cara. Ah, eu peguei um LADA. V12 nessa porra. Foda-se. A o LADA, velho, mano. Fora, mano. Prazer, foi errado. Que foi de olho pra mim? 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 Que eu não sei. O fraco tá com Del Rey aí. O LUCA tá com a mesa velha. Que Del Rey! Que eu não sei. Cigarra acessa Tira essa praja dai Fala Johnny, tenta bravo Não, vai dar rei Isso aqui não é força O Foz ele desinstalou, não é força Tem um checkpoint Vai Johnny Eu sei que tem um chevette, mas não precisa macalhaculada Tu que me fechou Tu que me fechou Fechei nada Fechou, certo? Lucas, vai fechar os patas É, Lucas, caralho Ai, desculpe isso Porra, vei Sabem que Del Rey tem que abrir pra fazer a coisa Hum É um Del Rey, não é em Scandia não, porra Hum É praticamente um ônibus Que as a urna não vira Ai Perdão De boas Com a câmera interna Boa Solamente gosta É Solamente tem que jogar na câmera interna Que senão o PC dele não roda Meu Deus Renderiza mesmo Renderiza mesmo Na manobra ai né Tony Hawk Tony Hawk O... O Missile aquele? É O Missile do... Não é do nada É esse aqui É o Missile do nada Tony Hawk Tony Hawk Tony Hawk Foi o autor hoje Qual que é o Missile? É aquele Missile lá Do americano Tony Hawk Ah não Caralho Boa mesma né Oi? A gente envelhece a porra das piadas Que eu andei Ah... Clássicos não morrem jamais O que foi né Que você falou? Semana que vem tira essa corrida pelo amor Deixa eu ver... Ah eu esqueci que você não morre Então é um clássico Gus Hã? Qual é um clássico? É Por isso que os clássicos não morrem A palavra clássico nasceu quando... Foi no milésio no adversário do Gus O cara disse Nossa que clássico Nossa... Nossa... Ah... Ai... Possa... Oi... Doi... Caralho... Caralho... Cinco botas... Foda... Que confusão... Caralho... 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 Que bosta... Caralho... Isso aqui é corrida de drift... Essa porra... Né... Sua chuva aqui tá... Bossa... É... Tá de açúcar... É... Ai... Não dá um fumar com tudo... Joga a mana... Vai ver se tem... Pô... Daqui tá me dando uma volta já... Filha da puta... Deixa ele dançar... Tu que é Barça? Tô tomando uma volta... Boa... Comer duas... Vai ficar... Não... Tomou uma só... Ó o carro do Lucas aí... A banheirando ali... Deixa meu... Deu rei... Deu rei ligado... Eu tenho um tanque cheio, esse aqui na cena. De onde caiu? Deu rage. Crachou, Johnny? Aham. Ah, ele disse que crachou, mas você deu rage. É. Não, crachou. Oh, Dark. Volte pra cá. Calma, caralho. Ah, eu não tenho controle do carro depois que passar da linha. Oh, Dark parecia um trem desgovernado. Mas tava mesmo, porque não era culpa, ele não tava dirigindo mais. Ah, é verdade. Pô, o que é verdade? O que é verdade? O que é verdade? Pior que eu tinha me esquecido, cara. Louco para arrumar a posição dele na Uber. É. Pelo menos ele não me deu uma volta, ele passou na linha de chegada primeiro. É, quase. Mas se ele passou primeiro, por que ele que deu uma volta? Não, eu passei em primeiro. Falei errado. Ah, agora entendi. Agora saquei. Meu carro passou primeiro e não conseguiu dar uma volta. No corrida. Ah, velho, eu vou tomar a NC. Eu também. Demora um pouco, não aperta ainda. O problema do Del Rey é que o carro é muito pesado, cara. O problema do Del Rey é que ele insistiu. Fala aí. Nós tivemos o Del Rey e era bom. Quando tava embalado. É, foi negatinho. É, foi negatinho. Oló. Ó. Eu quero a decoradora na casa. Tê, tê, tê. Mic off. Três voltas. Mic on. Duas, duas, três. Duas. 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 Que classe? Esportivo. 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 Deportivo. Curえる. É. Ficou chico de impantly preoccupado. Os ganines que eu unnaturalis. Bem meidän. É! employment, é isso. Parents eselfieis? Either way, preenso que os canines. Tax eu Hour. Com Meu Bill the Dang Суп burned. Meoty nemo em build 불�ills. Burgundy Samus é grant new ÇaRix. Mandem, mandem convite pro Saraiva, adoidado, adoidado, tá ligado? Ele não tá na Steam. Tá sim. Mas na Social Club, porra. Mas não dá, acho. Dá sim? Tô fazendo isso agora? Forget everything you want. É Twin Shadow. Claro. Outro cruzão. Nossa, mano. Tem alguém que perdeu o estômago aí, velho. Virou tua vista aí. Olha aquela girada. Deve ter vazado até pelo cu. Parece aquela máquina de lavar aí, Johnny. Deu tempo. Como é que é, garço? Caraca, mano. Nossa, que foi foda. Acho que vai dar merda. O microfone chega a derreter. Parece uma ovelha engasgada. Lembre de mexer o mouse. Ah, é. Travou a sessão, né? Travou a sessão. Que bosta que é esse jogo. Puta que pariu, cara. Dez anos fazendo essa bosta. É. Dez anos. O cara atualiza essa merda e tudo quanto é jeito, manda uma, é isso. E agora vai ficar pior, hein? Epic Games tá aí. Pra foder os... Foder os jogos. Vamos pagar pra Rockstar lá 30 milhões. Tu pode, Johnny, puxar o cabo da internet e depois botar de volta. Vamos pagar ela 30 milhões pra Rockstar. Ela vai dizer, ah, já ganhei o dinheiro mesmo. Fazer qualquer bosta aqui, foda-se. Eu penso que a gente demorou pra... Hmm... Cadê, cara? Foi. Ué? Ah, não. Ué, foi de novo? Não. É porque o Xelito também tá no Esportivo, eu acho, sei lá. Mas tá um carro diferente. Será que o objetivo da Missa é... É ser, fazer loucuras? Eu vou com o meu carro que eu uso no simulador de trabalho. Que silêncio. Porra, eu não tinha colocado chuva, cara. Que merda. Hmm. Hehehehehehe. Eu toquei na boca limada. Olha, ó, o Brian. É o Brian. O Brian é o Brian? O Brian? É esse aqui do Terolos, que é o Kobe. Hehehehe. 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 Ele me jogaram da parede, agora que foi minha. Johnny. Um cara andando pela parede, velho. Sim. Aqui já está. O Brian, o Gabriel, o GUS na frente. Puta que pariu, hein. Porra. Que ovo aí, Anderson. Porra! E aí E aí E aí O que é isso É praia Chupa Pô Cadê o Gugu Não é cara O som Ele é O ácio vai começar a escolar o dento Não foi mal O Olá Feliz Cadê o... o Leos? Ah, o Leos é um... jogão. Toda hora. ... Parece que tem que forar pro cara. Não sabe nem falar de negros, hein? Será, acho que não, não tem problema. Meu irmão, quem foi que colocou essa porra chovendo, hein? Caralho! Ah, foi, o Dark. Ah, o Dark. Já é fechado, já, porra. Ele pensa que todo mundo tem cheater. Só ele tem cheater nessa porra. Cheater só. Cheater só. Cheater só. Vai ser o nome do filho do Dark, o Cheater. Ah... Papai, você gosta de hacks? Não, não, o Cheater só. Não, o Cheater só. Hack, que é isso? Sei, sei. O que é Hack? Alencar é chato também. Parece que é Alencar, não é chato. Chato, por quê? Nem testei. Mas realmente não sabe. Acho que a filha do gato vai se chamar na Vidalina. Hahahaha 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 Mas você gosta de coisas de velho papai? Sim, na Vidalista. Hahahaha 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 Vai! Hahahaha 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 Mas tem que bater com um gato morto. Até meia na cabeça do cara. Hahahaha Hahahaha Para aqui dentro. Hahahaha Hahahaha Ai, a gente tinha as valetas. Hahahaha Essa chuva aqui é tanta lágrima, aquele choro. Hahahaha Isso aqui é choro do Lula livre. Hahahaha Ah, daí seria mais. Agora mudou, agora Lula preso. É, vai Lula livre. Se você quiser. Ele quer trabalhar no primeiro mês, cara. Eu te metia muito, cara. É isso? Não, é porque as queridas... Vai ter que trabalhar. Trabalhar e usar o fornecedor. Eu fico preso. Hahahaha 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 Porra nesse tempo ai. Escrever o livro ai e tal. Você é capaz de ganhar prêmios. Já foi indicado, já. Quando você se achar um trouxa, lembra que teve gente que pagou pra assistir Lula no Brasil. É, verdade. Bicho, vai ter eleição aqui no Canadá semana que vem. Aí colocaram no grupo aqui de brasileiros os candidatos canadenses, né? Pra galera ver e conhecer e tal. Só vagabundo discutindo de Bolsonaro e de Lula, velho. Nego não sai do Brasil não. Se foder, velho. Sério? Sim. Ah, caralho. Não te ouvi nada. O... Que foi? Não se sentar bravo. Fiquei travado no guard-reio. Desculpa, Marcel. Ainda não. Todo mundo... Todo mundo pagou. Ah, é. Tem... Tem razão, Marcel. É, então tá tudo dentro ai. Ah, porque o dinheiro cê da onde... Acho que fazer o que eu sei. Odebrecht. Ah, eu ia passar o velho no final, não deu por pouco. Falou. Ia passar. Fez, cara? Não passou. Passa. Puta, né? Fizeram cagada aí que foi. Tem dois velhos, né? Agora tem que decidir. É, tá... Agora tem que especificar qual dos dois. Agora tem que dar nome aos boi. Digo, nome aos velhos. É, agora ficou difícil com os dois velhos. Porque quando eu falar tá eu e um velho, mas qual deles? Tá eu e um velho. Pior que eles tem a prioridade, né? É. É, educação do cara na nessa de vocês. Aliás, eu acho que eu e o Nader tínhamos que largar 10 segundos na frente de vocês. Também acho. As correntes correntes... Não, é que é uma desvantagem. Dois correntes não tem oxigênio e não aceita. Não, o cara coloca óxido nitroso no lugar do oxigênio. Eu vou chegar no final da pista rindo, né? Bem louco. Porra Dark, filho da puta. Ó aquele maluco lá do trato feito. Eu nem sabia que ele era republicano. Você deu uma declaração hoje. Da History Channel lá. Trato feito. Mas claro que é republicano, ele trabalha. É, ele deu uma declaração hoje aqui ó. É óbvio que é republicano. Que carro que vocês querem? Trabalha? Ele falou, o socialismo é igual a heroína. O primeiro shot é massa, depois a vida é um inferno. Qual o Johnny? Foi uma boa na lojinha. É. O cara é republicano, compra por 200 e revende por 20 mil. E quando o cara vai na lojadeira, o cara pede 10 e ele dá 200 dólares. Caralho. Caralho, já tá gastando a boraxinha aqui. Do controle? É. Aqui também. Que lixo. A minha já gira, hein? Gira em falta? Diretor do sol? É. Tu tirou as personalidades? Não. Não, porque o Sarajevo tem... Caralho. Você não tem esportivo? Caralho. Tem. E o massacre e tal, o Johnny tem que ter. É, Johnny. Até o Kuruma tu tem, Johnny. Nossa, o Nader tá... Johnny vendou os carros dele pra pagar o mercado. Não apareceu aqui? O... O Shard do Nader tá meio suspeito, cara. Tá meio fortinho. É uma porcaria que eu peguei. O Shard do Nader, o Shard do Nader na segunda volta ele para pra vender laranja. Chao da peça. Cmrma, hein cara? uitenas guerreiras não tem a ver nele. Ele sabe assim com o app. O pessoal tá combinando o carro. Pelo jeito ele aqui na frente não tá bom. Que a pessoa Door Mar associar tá... Uma Massacre... Um Masacre.. Eu só vi os tronco voando ali, porra! Que carro horroroso esse Audi A8, R8 Ai ai, desculpa! Nossa, velho! Eu virava um mato do caralho! Vamos, Johnny, porra! Tu foi me bater, Johnny, vagabundo! Eu antes de ter tentado um barco, esperei, vou dizer... Que tu me faz uma dessa? Nossa, o carro do Audi A8 tá revolando... Meu, esse carro é horroroso! É um caranguejo esse carro aqui, ele anda de lado! Tem, tem mais o Globeleza! Vem? Não tem, não! Agora é o Globeleza! É, daqui a pouco é um viado! Agora é o Traveco, o Traveco Beleza! Não dá ideia! Não dá ideia! Você pode ver que ano que vem vai fazer! Vai lacrar! Ainda mais a Globo! A Globo só tem Traveco! Descubra qual eu tenho a surpresa! Não, a Globo... Eita! Que isso! Eu vi um carro voando aqui, cara! O Giannichini falou essa semana que dá o cu! Como se ninguém soubesse! É, é, é! É, é! Outra coisa, tá? Viu, pessoal? O Dingo e Foley, chegue aí, tá? É! Nossa! Sério? Todo mundo sabia que esse carro não era o Gilete! Eu não sabia! Nossa! Mas desde o tempo que namorava com a Marília e a Gabriela, rolava espada! Exato! Falava que ele cortava os dois lados! Nossa, Ganto nem fechou! Sério? Vamos ver! Ele é que nem... Ele é que nem! Que nem o Max! O Max é a viada mesmo! Calma! O Max é a viada mesmo! Mãe! O Max dá pra ver porque ele queima só aquelas pontas que ele ficava postando no Facebook Ah, atitude milionária! Atitude milionária! O Max tinha uma namorada que até já tinha visto ela! Ah, é! Ele não sabia, né? Essas palavras! Ele ia comprar uma casa pra morar com ela! Mas ele até já tinha visto ela numa vez! Ele que falou quais as palavras! Ah, pode ser! Ele falou isso muito grande! É! Eu tenho uma namorada! Eu já vi ela! Não! Ele tava namorando! Só que ela não sabia! Ela não sabia, né? Não! Eita nada! E ela também! Ela devia ter pau também, né? Mulher de tromba! Mulher de tromba! É a mulher do futuro! Até pica tem! Segue suporte! Pelo menos senão... Não fica nos dias de demonstração lá! Não se caganeira! Mas não dá! Fica com diarreia! Ah, é amor! Hoje não posso! Tô naqueles dias! Tô nos dias! Odeio quando você fica com diarreia! Hahahaha! 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 Muito bom! Não! 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 Tchau! Pdc! Opa! PC dele é! Opa! Pc dele é! O Saraiva... Por que que ta quietinho o Saraiva? Bota a moitinha! O que que você tem Saraiva? Dá aquele rápido! Da vida? Não! Não! O Saraiva é corporativista, estão falando do extraveco aí, ele tá se doendo. Tá cansado é a gente fazendo a dislike, né? O Saraiva, a gente precisa tirar uma corrida nova, a Saraiva a gente não te dá mais dislike. Ah, depende, você participa. Não, já era. Carriu personalizado em tua homenagem, tudo a Saraiva, por que tu não vai participar, Saraiva? Depois de eu te mandar oitocentos, é vinte mil combi. Ah, é uma palma de bagulho anotado. Ah, Saraiva. Você tá animado, é só a gente apertar os botão. Ó. Agora é isso aí. Silêncio, Muttley. 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 Ai, Nader. Hahaha. O Gans. Gostou da piadinha no Whatsapp? Caralho. É, visualizou ali. Vai o negão na piroca. Hahaha. Você, Nader. Boa. Fui, Johnny. Fui, Johnny. Rapaz, nove. Gordo. Parecia um sapo, hein? Hahaha. Parece que eu estou... Vluc. É? Hahaha. Alguém tá com fome. É? É? Ah, papazinho. Fim só. Tlme, wanna. Amato, quente. Hihihi. Bora. Dá play aí. Você vai comprar o Red Dead? Sim. Quando eu saio na Steam? Eu só vou esperar saio na Steam. Ah, só em dezembro. Aham. E tu vai comprar? Pô, com certeza. Só quando eu sair na Steam? Não. Compartam pelo... O meu GTA é pelo... Blockstar, né? Então eu vou comprar esse mesmo. É por isso que é tudo bugado. É, depois se fala do Windows. É. Não, Windows 10. É, isso vai ter que... Ah, eu acho que esse jogo multiplayer dele não é legal não, velho. O single play é bom, mas o multi é meio... ...zoado. Eu não sei como é que o Sarai vai estar trabalhando com o PC, velho. Só finta o Windows 10. Ah, é o que tem, né? Garanto que lá na loja ele só bota o Windows 10. O Windows 10 é o que dá emprego pra ele, porra. Ele coloca o Windows 7 lá nos PC, cara. Windows XP. É, Windows XP. 98 SE. Millenium. Nossa, Millenium, fica na fira, né? Nossa, pô. Que que é uma bateria aqui. Pera, ô. Que arralho velho. Chato. Tá chato. Ai, 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 vai dar merda, 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 vai dar merda. E se encontrar?? Oui, isso acontece... Tu行, vai dar merda. Você zal ter mim como é dalle ruido! Tá hor in Colombia! Não pode passar agora. 국a para o seu chное de novo. Não, eu não jura que eu peguei, cara. Eu dei um pulo de pirata de um bar, é bonito, cara. Você tem que jogar o sapi dentro do Claudio? Ah, eu lembro, eu vou fazer com isso aqui agora. Aperteu o rabo e pulou, caralho, mas eu matei o c**o. Fiquei errado. Eu nunca freio, cara, velho. Eu não, eu não. Esse do vídeo deixa eu... Ah, lá, bof. Ah, sim. Eu ainda falei, eu ainda falei, vai dar merda, velho. Vai dar merda, 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 deu merda. Ah, vai tomar no c** esse jogo, velho. Deu merda. O que que é, Max? Se você não passar dentro do checkpoint, ele não pega, velho. É. O cachorro é de Johnny? Ai, vai dar bosta. O sarai, o cachorro já aprendeu a falar que era o garagem? Ah, sei lá. Por que vai? Ah, o John, ele vem. Ah! Ah, não. Ah, não. Ah, não, ah. Ah, é só isso. Ah, é? Ah, é? Ah, vai dar pés! Ah, vai dar pés! Ah, vai dar pés! Ah, vai dar pés! Ai, deu pés! Deu pés! Nossa, eu louqueço! Tá bravo, hein? Foi um sapo sapeca, não é? Não sabe, não é? Mas nada, cara! Ah, desiste, velho! Essa corrida aqui não dá falha de super, não! Não dá, velho! Você sempre passa direto quando você pula! É só tirar o pé! Porra, Lucas! O Felipe não tava gravando, viu? Mas foi bonito, cara! Tá gravando, que nada! Ah! O Felipe não tava gravando, viu? devices no Opesta, seus loucos! Calma aí, caramba! Seis loucos... Oh, seus loucos? Seus bombeuinha ou behöver... Opa! Opa! Volte aqui, filho da vida! Eu peguei o seu aerofárofo, ele pulou e bateu de bico pra mim. Apertei o rabo, ele pulou. Geralmente, homens, eles pulam quando apertam a luz. Ah, é? Mas tu sabe. Tu sabe. Ai, me apertaram, né, cadê? Isso. Galenão. 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 Olha o jogo de jave. Disciplina. Eu tô quieto aqui, você quer? Não, eu sei, ele tá falando pra mim. Eu tô falando pra mim. No, não, não, não. Eu tô falando pra mim. Eu tô falando pra mim. Que que é que você pague? É um velé, velho. Desculpa. Desculpa. Ai, tem uma honra, não tá? É uma pôrra, é lógico Hoje eu tinha largado o controle Olha o Lucas vei Carai, vai tomar no cu essa coisa Ai ai Ah, vou pedir um músculo fantástico vei Errei ela 3 vezes É o Alzheimer Toda vez tu esquece como é que faz uma... Não É O Dark tem o Alhaki O V tem o Alzheimer Está É a boca É 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 Aparece essa tela aí, atrás dela tem uma outra Olha na barra aí embaixo, o que você vai ver? Hum, na verdade não apareceu Não? Na barra que não apareceu embaixo do erro Você aqui, cancelar, uma coisa assim Depois aparece a tela do Launch Fala que não pode cancelar daqui, quando você clica e fecha Ah, apanho 15 pontos só Que bosta Já achou, né? Caralho, 30 votos também, foda Quatro mais Pera aí, tá bom? Nossa, não vai dar tempo Quatro? Três tá bom Três, pô, pequenininha Quatro votos É, tem 50 segundos ali Não vai dar tempo Vamos tentar, né? Mas eu acho que não tá aqui Vamos tentar, né? Mic on Tem algum jeito... Pra sair da 1070 Melhor ir pra uma 2070, super Sim Ou uma 2070 Sim Uma 2070 super A 2070 super A 2070 super é um rio na frente da 2070 Isso aí, é quase uma 2080 É quase uma 2080 Ela é o chip da 2080, Lucas Ela é uma 1080Ti Só que com RT Ah, é Ó, tem como desligar essa rádio do GTA pra sempre Que eu desça rádio, velho Toda vez Eu desliguei o som Eu tirei o áudio Deu tempo Não tem problema Ah, entendi Dominator GTX personalizado? Qualquer um Eu vou com esse carro aqui Parece bom Topzera Pode dar esse dólar, cara Acho que as... Fabricantes estão esperando Dar uma queda pra poder... Tem um maluco Que ele tá louido pra comprar A minha 1070Ti Se eu vender pra ele Eu posso comprar uma Mas acho que nem vale a pena, velho Não tem jogo pra computador direito Que peça a placa Que monitor que tu tem aí? É... Full HD 144 Não vale a pena não Ah, não É... Pra Full HD Acho que M70Ti Dá conta E tudo que eu jogo Já roda acima de 100 FPS, velho A 2080 tenda 13ью 600 A 2080 a 50 Tira a 2080 Nada, foi mal. É que foi do vácuo. Ah, vou encostar o carro. Carro ruim, velho. Nossa. Qual que você pegou? O Hermes. O salão de cobra, não é? É, esse aí mesmo. Que tampa. Pô, quatro e trezentos, a Game Watch 3, por favor. Que tampa, meu. Porra. Que tampa. O cara, hein? Matem os duzentos e palitos. Tá onde? Esse carro que eu tô, ele corre muito, mas não tem freio e nem faz chuva. Só faz ambirrete essa porra. Os caras... O foda é que essas lojas é muito... Esperta, cara. Os caras esperam dar uma baixa do dólar. Aí os caras vai lá e compram. Aí quando o dólar aumenta, eles vão lá e sobem o preço da... Da que tá no estoque lá pra... Claro. Aí de vez em quando eles lançam uma promoção lá, coloca o preço que eles iam colocar. É, eles aumentam uns trezentos de vida pro preço que eles iam colocar. É, eles aumentam uns trezentos de vida pro preço que eles iam colocar. É. Eu tô meio pessimista quanto a Black Friday, não sei se vai... Eu tô totalmente. Sabe aquela... De setecentos e trinta. Caralho. A placa é essa daqui? É, aquela plaquinha USB lá da... Uma Sound Blaster da polícia. É, uma Omni. Puta que pariu, bicho. Não, ela tava quatrocentos e dezenove. Eu quase comprei, cara. Aí ela esgotou. Aí ela voltou. Agora tá setecentos e trinta. Aí eles... Aí eles... Aí eles colocam lá de setecentos pra quinhentos. Ficou quatrocentos. É. Caralho. Oi? Tu tem um cara que olha muito nesse... Na Black Friday a tua placa... Ela melhorou de preço? Melhorou bem? Como é que foi o preço dela? Ela caiu... Cento, cinquenta, mais ou menos. Foi o grupo. É. Cê sabe, ô... O Alencar, cê sabe... Quanto que vale a pena? Um tempo depois da Black Friday, cara. Porque os bagulho que ficarem em estoque... Aí tu tem aquele... Tudo de Black Friday. Daí os caras vão lá e... Torram. É a ponta do estoque, né? É. É que também tem que... Se esse dólar me baixar, também não vai adiantar nada. Mas talvez role então uma vinte e oitenta super da Galagra. Os três e oitocentos. O dólar tem que botar abaixo dos três e noventa. Então, início do ano. Eu acho que não vai baixar não, véi. Essa previdência, eu acho que ela vai dar uma leve queda. Vai nada. Mas vai... Acho que é coisa de... Fudir, assim. Vai baixar, mas depois ela... Estabiliza. É. Eu acho que não vai baixar não. Meu, o dólar é guerra comercial entre China e Estados Unidos. Os Estados Unidos estão sendo muito bem. É que a moeda americana está sendo vador viciado. Isso que ia rolar ser o impeachment do Trump. Era um bagulho. Não. Velho, o dólar está quase no preço do euro. Aí o dólar cai. Aí o dólar dispensa, velho. É. A economia lá nos Estados Unidos vai pro prêmio. Vai. Não existe um menor possibilidade do Trump. É. Possibilidade zero. É. Coisa de... Agora sim, velho. Isso aí é só pra atrapalhar a campanha dele. É. Só que eu... Só que esse seria muito pra nós. Até certo ponto. Também uma visão primária, assim. Uma visão do prêmio. É. Economia... Cara, a economia dos Estados Unidos estando boa. O mundo inteiro fica bem. É. Isso que eu ia dizer. Lembra 2008? Não. A economia americana... Ô, Gus. E o resto do mundo inteiro. É uma maravilhinha. É. É. Por isso que eu falei, Gus, num primeiro momento. Porque derrubaria o dólar, entendeu? Aí depois fode a economia. Uhum. Depois o pessoal... Não, daí pra ajudar o... O cara lá daqui. Ele lá ganha, daí fode mais ainda. Não, e outra coisa. O sal no rabo, ele tá... Tá com o Trump, né, velho? O Trump sair, fodeu. Sim. O sal no rabo, o Bolsonaro aí. Ha, 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 ha. Sal no rabo. Ha, 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 ha. Ele tá com o Trump, velho. Tem que fazer essa reforma tributária logo. Tirar essa... É. Não vai mudar muita coisa, tá? Pai, eu acho que o... Vocês tem esperança mesmo de reforma tributária? Eu acho que esse país não vai ver uma reforma tributária, não. Eu acho que não, cara. Eu acho que o Brasil não tem jeito, não, velho. Tá? O Brasil tinha que explodir tudo na setu... É. É verdade. E torcer pra que dê certo. Não, e nem devolver pro Zíndio, que isso é tudo filha da puta também. Falar uma coisa agora. Falar uma coisa agora. Falar uma coisa agora. É tudo filha da puta também. É verdade. O Brasil é que aqui não tem terremoto, não tem tsunami, não tem essas porra aí. Se tivesse todas essas coisas aí nós ia melhor. Mas pra que, velho? Se já tem o STF e o congresso... É pior que isso tudo junto. Mas é que daí, viu? É que quanto mais fácil é a vida de uma pessoa... Não, daí a gente vai viver a miséria, cara. Porque daí... Não ia. Não ia. Ia ser melhor do que é. Aqui nós temos, no lugar de terremoto, nós temos o SUS. É? E aí tu vai pegando. Aí tem o STF. Aí tem o Congresso Nacional. Véi, quando o Bolsonaro ganhou, eu fiquei animado pra cacete, velho. Até falei com os caras aqui de voltar pro Brasil, mas tá doido. Você sabe o que tinha que fazer, cara? Não. Chegar tipo assim... Voltar pro Brasil, esqueça. É, não faz essa merda não. Você é aqui, cara, pra governar, mas voltar pro Brasil, esqueça. Não, eu só cogitei. O Canadá não tá muito bom. É. Ah, atravessa a fronteira aí, velho. É? Vai viver no sonho, ó. O Canadá tá seguindo exatamente o caminho do Brasil. Só atravessar a fronteira aí, ô. É? É? Vai lá pra Miami, lá que não tem neve. Olha como a defugiada brasileira. O Alencar? Oi. O moto-jogo diminui bem o bootleg. Tem, né? Vou parar da minha televisão, por favor. Ah... Nossa, eu fui junto. Tudo bom, né? Eu fui junto, cara. Eu só juntei, Dark. Ah... 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 Matou um passarinho quando era criança. Não. Vai. Vai. Vai pra cara, né? É. Os próximos políticos também iriam sempre. O louco! O louco! Já vai, Braga. Ai, já vou também! Não, não, vou. Segura-se atrasar. Ai, ai! Ah, eu também fui, véi. Porra. Caralho, Gus! Corvinha aqui, cara. Eu tô no Corrido. Só com o Saraiva que copiou lá, velho. Eu tô no Corrido. Eu tô no Corrido, Lucas. E que pior! É Corrida que o Saraiva copiou, só que entrou. Pimenta, no mole dos outros é Corilio. 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 É, Zulilio. Desculpa, cuidado. Tudo bem, acontece. Acontece que meus menores... Zé da fila, eu sou. Olha o Johnny, cara. Alemão com carro italiano, esse é o problema. É. Não dá certo. Não dá, porra. Não dá muito certo. Não dá, porra. Não dá muito certo. Que louca do seu maldito. Foi mal. Eu tava no teu vácuo. Ixi, só o cheiro da merda voando ali. Estourou a fralda. Não, não. Não, não. Olha que tá o vácuo do Gus, daí o tontinho. E olha que ele fica atrás de cabelo de porco na rodovia. Cheiro de pumper, né? Pai, um caminhão de bosta. Tá com você f***u. Não, não vai lá mais do Gus B. Puta, f*** que é f***, né mano? Você passa, você passa e pô, não senti cheiro. O meu pai uma vez ficou atrás do caminhão que saiu, depois de ir pela lavanda com a lavanda, o caminhão que eu fiz pra sair o dinheiro. Caralho, sério. Falei na copulha. Alô! Falei mal do meu ganha-pão. Fecha a portinha do órgão. Como é que é? Fecha cheiro de dinheiro. É... Cheiro de dinheiro. Não o meu dinheiro, então se foda. Mas o que que é, Lalo? A favor? É frigorífico. É o Espada e o Espada e o Espada e o Espada. É o Espada e o Espada e o Espada. É o Espada e o Espada. É isso aí. É o Espada e o Espada. Aí eles vão lá, dá uma relaxada. Desculpa. O que que eu joguei pra fora? O quê que eu joguei-o? O louquinho, o... O slogan do filme factions é bem ruim e você. Tudo bem? Sim e como eu vou te sentir que quando, Lucas? Quem é desse slogan do caralho, viu? O slogan do caralho, viu? O Lucas, você só... O amor disso, senão eu vou te preso rápido dos bests e botar na noia. Não, não, não vou não, eu não tenho peso pra isso. Será? Olha, é. Passou perto assim? Olha, Johnny. Cuidado se passando na frente, porque... O que foi? Eu perdi essa. Olha, o Johnny foi muito boa. Eu não peguei essa aqui. O que ele falou? Eu pedi para o Lucas que é isso. Cuidado, se ele passar muito perto da hora eu vou pinturar ele, caralho. Ai, o Johnny, o Johnny se aloveu no trio, pensa, e o Johnny, por que, passou? Tô louco, mano. Passou. Não, 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 a gente tá num lance de carne magra. É, como comida fitness, né? Isso é o que o Lucas mais gosta lá, é o salame. Seu Lucas, o senhor pode me explicar por que o senhor está chupando esse salame? Chega até o Lucas batendo, falando nas mochecas. Dois negativos em cada mão. É, realmente... Que rapaz muito incrível como é que é. Esse rapaz é um tanto tanto estranho, não é? Pô, manda esse papo. Ai, caraca. Ele tem umas palestras de um sexo sexual. Pô, Lucas, não fica bravo, né? Sou muito bravo. Tá, imagina? Tá, imagina? Paralelo aí, ele sentado num canto com um salsichão na mão, pá pá pá. Um em cada mão, o Lucas. Ihn... Como é que é? Ele aqui, hihn... Como é que é? Só aqui na cochecha. Que coisa mais do... E ai deve ser o barulho que faz o teu, né, Gus? Não, é grego de flip de flip. É barulho depois molhado. O do Gus faz assim, ó. É tipo a corda passando, tá ligado? Imagina que cena mais. Não, e ele com a indumentária lá, né? Com aquele fone de ouvido dele lá. E com o HyperX. Sabe como é, chefe? Segurança e o Lucas. Se tu trabalhasse comigo, eu ia falar todo dia. Chegou todos os HyperX hoje, né? O cara mais de headset pro trabalho. Viu? Viu? Diz que o Lucas chegou o cara da qualidade e falou assim, Peraí, não venha aqui que ele ia falhar o meu namorado. Ai, cara. Cara, não presta, velho. Cuidado aí que o Anderson tem uma lista de vinganças nessa corrida aí. Não faz nada, não tá aqui hoje, não. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Não dá pra nem pegar o personalizado, essa merda. Eu só tenho que me cobrar do... do Dak. Só? Por quê? Só tenho a continha pra resolver. Ah, é? É? O... O sapo sapeca aí. O sapo sapeca. 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 É uma... é um sapo. Pá! Aí, viu? É... Sai daí, mano! É, as crianças pulando fora, tá? Chuuu, 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 chuuu. Nossa! Porra, mas... Ah! Que horrível! Não! Já levantaram alguém, Lívia? Já levantaram, né? É o Marcelo Laranjo, né? É. Ou o Queiroz. Manela e Queiroz. É o Queiroz. O Laranjo é o que. Ah, caralho, queiroz. É, eita, porra. Caralho, queiroz. Queiroz. Queiroz, porra. Ai, ai, eu não vou. Ai, ai, eu vou. Desculpa, Johnny. Desculpa, Johnny. Desculpa, Johnny. Sempre eu. Por que que você parou aí? É pra tu esperar o Johnny. Ah, espera no acostamento, porra. É pra tu esperar o Johnny, porra. O Johnny, porra. Eu vou fazer uma manobra. Mas, uma manobra. Mas, uma manobra. Desculpa, vai. Queiroz. Ai, ai. Porra. Porra. Porra, pera aí. No, vai. No, vai. No, vai. Mas, não pode ser um troxo? Mas, sozinho? No! Oh, cara, tudo bem? O Anderson, o Anderson já tá com a bandeira dos Estados Unidos ali. A gente tá atravessando a fronteira, garainha Porra! Eu sou do meu aparelho aí Caralho, ué Njom Puta merda, Bridging Point Ah, se fudeu A freia na frente É, só pra causar a discord Olha uma aqui Uhuu Olha a outra aqui E eu tenho que desviar Do meu primeiro lado que eu Então, caralho, porra Caralho, tá Não, é que eu fui pro outro lado Não, calma Calma, calma A laranja, filho de uma Puta, velho Porra Tá, louco, tava do outro lado Agora tu me espera, paga Ah, porra Tô logo, cara Tô tentando Ó o Marcial, velho Pareita de espera Aê, frescura Ó o... O carro de nada, ele parece aquele filme lá Do Dia de Trombão, né Do Tom Cruise lá Nossa, opa Tô tentando Tipo, três, três Oh... Oh, um esquinho Ha, 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 ha Que porra Porra, tá demorando Opa É, fui péssimo. Eu que. Foi ótimo. Me sopraram do que. Foi bom? Foi ótimo. Foi ótimo. A melhor parte é, estamos aqui com Débora, não sei quanto, é José Fulano da Silva. Aí o viado faz uma cara. Sou eu esse aí? Mais conhecido por Débora, aí ele gosta. Vai, Fraga, passa aí, pega o vácuo. Pô, mas eu não consigo, velho. Tá faltando motor nessa porra? Tá faltando motor nessa merda. Ah, é, mas é rápido. Vamos ser lá, bota lenha nessa caldeira aí. Só não sei quantas voltas vocês colocaram nesse gostei da corrida. É, supim. Porra, pega lá, bota. Nossa. Nossa, ele caralharam o velho aqui. Largaram a carcinha é bacana. Ah, não era, não. Pais de largar a merda na pista. Que isso, porra? Tem que baixar o mar e o pai aí. Porra, porra, né? Olha. Vamos lá. É só escudar no prédio de cachorro. Olha, vai dar tempo aí. Venemim, será que é o Venemim? Venemim. O Alencar. Oi, fala meu amigo. Mas tem aula dia 14 do Chiquinho. Só dia 14 que não. Dia 15 você vai ter? Acho que vai, você quer? E do professor. Do teacher? É, do teacher. Do teacher. Eu não vou ter nem 14 e 15, porque colégio estadual é vagabundo. Ah, eu queria estar num colégio. Nem precisar pagar milão por mês e desligar até. Nossa, se fosse a última volta. Mas não é. É, não é. Eu já estou chegando aí, alemão, patata. Vai. Ai, ai, ai. É, porque dá um choque também. Multiplay aí, Sarah. É, é um choque. Exatamente, porque é um choque. Esse cara virou sinal d'or, né? Uhum. Vaziei, Marcinche. Tá saindo. Ai, ai, ai. Fala, que parada. Fala, que parada. vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai aqui é muitos membros da rio famosos não sei não sei não sei é foi mal, foi mal O FRAGA VEIO DO NADA, PASSOU GERAL Que problema! Que a voz! Queіє! Carrara Taxi! Carrara! Catarro! Qual o nome da corrida, Dark? É o original do jogo, esse daí. É o rótulo. Gostei. Dá pra ela então. Clássico. Tava demorando. É que seu brother não tinha ouvido essa aí. Seu brother não é do tempo, então dá o cu pra ela. Gostei, então dá o cu pra ela. Ah, essa é da hora. Ae, porra. Duas, três, duas, três. Três, três. Três, três. Nossa, ou nada. Tá meio bombado esse char aí, né? Tu acha? Olha o capuzão ali, velho, do nada. Parece o Lugas. Bota isso aí pra carnear lá. Né? Dá uns dois quilos de bife. Duas picanhas, né? E uns dois litros de banho. Esses colchão duros aí. Né? Uns pernil. Pra ação de graças. Né? Vai ter arma aqui? Tem. Ô vagabundo. Nossa. Só pra não cair da plataforma, hein? Cuidado, Trivão. Eu treino a plataforma. Porra, velho. Já, velho? Tô louco. Só vem alguém. Ai, 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 ai. Boa, velho. Nossa. Não. Não, não, não. Cagado. Ô, delic. Ô, palma, vai te matar, meu cara? Também é muito pesado, não cai. Vai morrer tudo já? Não. Ué, não tem ninguém desse lado. Só um outro aqui. Ah, pode ir lá, velho. Nossa, que burro. Não consigo nem saltar o negócio. Nossa. 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 Vai embora, velho. Nossa. Nossa. Senta lá, Jéssica. O Saraiva tá... Tinkiller, hein? Mata, 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 mata. Aaaaaay! Aaaaaay! O asilo do nada já está pegando para cortar a luz. Pessoal, precisamos dar uma saída de emergência, se der tempo eu volto, até já já. Vai dar aquela gola. O que é isso? 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 Não é, não tem tempo. Nossa, ia te roubar um. É. Alguém tomou com tomelada no punk. Tomou de direito. Pensa, Rockstar do seu clube tá fudendo agora. Olha o... Carachã? Sério? Merda, hein? Tipo... O meu hoje não caiu nem crashou nenhuma vez, milagre. É, fala! Fala! Fala que aparece, hein? É, deu uma mensagem de erro, igual o Srival falou, fica atrás da tela ali. Ela não... Se você fechar a tela, enquanto... Launcha, enquanto não... Deu aqui, ela só... Daqui a pouco do... Do Ones vai fechar... Da próxima rodada aí. Que sábio... Para, filho do mato. A gente ganhou ou perdeu a última? Ganhamos. Ganhamos. Tem... Ué... Só pegou cinco. Nossa Senhora! Quer Rockstar? É que eu peguei o mesmo. Nossa! Salencar! Você vai... O que é isso aí? Cortei seu cabelo ali. Cacete de agulha! Cacete de agulha... Não sei se... Foi? Ai, viado. Não! ahm háhhhhhhhhh hahah ahhhhhh vauh Nossa, matou Não morreu? Não Caralho, eu jurava que tinha amassado ele Agora ele morreu Vai, mata ele aí, Anderson Eu ainda fiz a volta em cima do container e matei ele Ô, Lucas Oi Olha uma dica pro teu vaso ali, Lucas Pra tu gastar pouco dinheiro Nossa Filha da puta Nem limpa o vaso Aonde tu aí? Ô, o Alencar mandou aqui no Privado Isso aí é pra eu não perder o vaso Mandou na privada Né Olha ali no espango Mas será que funciona? Provavelmente I am Eu já acho que ela é Que ela é Eu já acho que ela é E aí Eu já acho que ela é Que ela é Sam Ah, agora ele morre. Morreu. Morreu sim. Morreu sim. Falei que ia morrer. Morreu sim. Eu acho que... Nossa, ela encara ainda não conseguiu comer. Nossa velho. Que pena. Mas ele matou. Depois de morrer. Que pena que eu não consegui matar. Sai, velho. Vamos lá. ai quebrou o carro ai acabou a gasolina eu ganhei o pé aqui ai que porra caramba ai caramba ai caramba ai caramba tadinha da fumiguinha cara tadinha da fumiguinha tadinha da fumiguinha cara imbecil bora dar um role com o imbecil olha o fedor de semi só os primeiros que não caem como é que pode é né eu tava em terceiro é quantas rodadas 3 3 o sarayba ta pistola ai só quer uma o sarayba não tinha nenhuma o 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